Eu sei que é difícil Sangrando, como é difícil Olhar nos olhos de alguém E com a dor no peito Dizer que vai tudo bem Mas acredite que em Deus tem sempre o antes e o depois Por mais que agora você esteja como um soldado que ferido foi Não desista agora da sua história Porque Deus nunca vai desistir O choro dura uma noite Mas é logo de manhã que você vai sorrir Só confia e deixe Deus agir Aquilo que não te matou te fez mais forte As dificuldades foram o suporte Te sustentando, te ensinando a crescer Deus estava o tempo todo com você Cicatrizes são para você lembrar Que é mais forte do que aquilo que te fez chorar Erga agora a cabeça, você não morreu Ninguém mata a sua história se ela está em Deus Mas acredite que em Deus tem sempre o antes e o depois Por mais que agora você esteja como um soldado que ferido foi Não desista agora da sua história Porque Deus nunca vai desistir O choro dura uma noite Mas é logo de manhã que você vai sorrir Só confie e deixe Deus agir Aquilo que não te matou te fez mais forte As dificuldades foram o suporte Te sustentando, te ensinando a crescer Deus estava o tempo todo com você Cicatrizes são para você Cicatrizes são para você lembrar Que é mais forte do que aquilo que te fez chorar Erga agora a cabeça, você não morreu Ninguém mata a sua história se ela está em Deus O choro pode ter durado uma noite inteira Mas de manhã a alegria te alcançará Esse processo é pra te fortalecer Te assinto, cheiro de vitória, papai, não monô Só confia, só esperar Que Deus vai te honrar Que Deus vai te honrar Que isso que te amou te fez mais forte As dificuldades foram o suporte Te sustentando, te ensinando a crescer Deus estava o tempo todo com você Cicatrizes são para você lembrar Que é mais forte do que aquilo que te fez chorar Erga agora a cabeça, você não morreu Ninguém mata a sua história se ela está em Deus A sua história está em Deus A sua história está em Deus